Aí pessoal, quero apresentar para vocês o motor B14 da Compatec, distribuído e vendido pela FabFerra Serraleria Vacaria. Motor B14, que é 1 quarto de HP, vou mostrar para vocês aí. O motor acompanha todas as ferragens que você vai precisar, calha com corrente, os braços, metal. Claro que você vai ter que fazer algumas soldas, que isso é normal de todo o motor. Todos os bracinhos que você vai precisar para fazer a instalação dele. Eu já instalei o motor aqui e vou mostrar o funcionamento para vocês. Como eu já codifiquei os controles, vou acionar aqui para vocês. Vocês podem observar que ele é bem rápido pessoal, bem rápido mesmo. Levanta bem ligeirinho, silencioso, entrou em modo de final de curso. Vou acionar a descida para vocês verem. O motor aí bem forte, bem resistente. O motor já reduziu a velocidade, não dá baque. Isso se chama embreagem eletrônica de fim de curso. Isso aí é um projeto exclusivo da Compatec, pessoal. Então, está aí apresentado para vocês o motor basculante B14 da Compatec. Quem gostou, dá um likezinho. Vou mostrar aqui a etiqueta para vocês da Compatec. Tudo já é certificado pelo Inmetro. O chicote já vem com três fios ali, o chicote da tomada. Fase, neutro e terra, tá pessoal? Então é isso aí. FabFair Serraleria.